Salve aí quebrada, muito boa noite, quem tá falando aqui é TH e hoje agradeço desde já, é nóis quebrada, vamos que vamos, já vou acessar aqui ali, cadê a lista dos salves mano? Oxi, peraí que eu vou buscar, aqui ó, agora vai, cê é louco? Quase que eu não achei o negócio aqui, quase que some, por isso que o primeiro salve já vai logo pro Rian Gomes, ainda bem que eu achei, senão o vídeo sem o salve não fica a mesma coisa, vamos mandar logo o salve aqui logo então pro Rilan Souza O terceiro salve vai pra um amigo chamado Mikael, e que por incrível que pareça o sobrenome é Maciel, obrigado aí quebrada, tamo junto na parada, TH diretamente do Rimas elaborado, satisfação até o próximo vídeo, é nóis Minha vida mancada, só que você quer falar de mim, só que você vai parar no céu, você tá falando de Playboy, não é você que é a chacota do Samuel? Ficação do Leleu, 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 eu bato em você igual o Batimotaro do Samuel Só que você tá aí em campo, daqui é trope do Cartel, daqui é trope do Leleu, daqui é trope do Leleu, daqui é trope do Leleu, daqui é trope do Leleu... 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2! Me dá um rumo o Tranquilo, mas você tá ligado que aqui não tem hipocrisia. Aí menor a tropea do cartel, cê vai ganhar, vai ser uma cortesia Vai ser uma cortesia, meu mano, eu vou falando que eu sou envolvido A tropea do cartel, mas olha a cara, você não é bandido Você não vai ganhar, você não aumenta o clima Falou do Orochi, velha não tem dente, você não tem rima Eu vou acabando contigo, meu mano, eu acabo e aqui cê caô Vai ficar aposentado, vai voltar pra casa igual não mirante, mamã na boca Falou do Orochi, tranquila que eu te atravesso Mano, que eu chego, tranquilo, e agora eu vou ver Tá vendo, meu mano, como é que você se bolou e adormece Manda eu continuar, não é nem MC, quer ser apresentador Mas você continuou, tá ligado, mano, vê se cresce Você parou e eu mandei, ou seja, eu mando e você, eu obedece Mas é verdade, tá engraçado e não tem brincadeira Mas já que cê mandou oito, cê prepara a rima é verdadeira Ele já tá bolado, já tava fazendo careta Se ele pede pra mim, vai pro Instagram, vai arrumar treta Não tem problema, o bagulho é sério Eu sou inteligente, tá acostumado com a baixa cabeça Arroscria de cama e só vem de pene Isso aí é xenofobia, você sabe o que é Eu mando você obedece Não, 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 só quem faz isso aí é minha mulher Cê tá ligado Você mandar eu te obedecer, ah, você tá é mandado Ela manda seu obedece, que minha rima é muito louca Por favor, faz um favor, manda o Johnny, cala a boca Papo é reto, cê sabe que cê tá fudido Bagulho é sério, cê sabe que cê vai voltar pra casa iludido Pode mandar, amor, cala a boca Mas se eu for ganhar no futuro, pra que eu preciso falar pra eu te ganhar? Aplausos 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 Mato, isso que eu digo O PCK é o perigo em pessoa O DUTU compra as coisas com perigo Aplausos Aplausos Eu tô das coisas com perigo, mano Na real que vendo pra eles Eu não ando com a Kixa Eu não vejo a taxa Então na real não se espere Tá se achando true Mas mano, agora você é top Pode vir Cris, o Smith vai ter a presença Mano, que eu sou rock, não Você não entendeu, eu não ganhei o creme Você que perdeu, no caminho que eu te tenho Eu te dei o labirinto, você se perdeu Você não compreendeu, mano, no fim você se fudeu Porque o Cris tava duro na escola O perigo é que empreendeu O perigo empreendeu, eu tô sorrindo Você trabalha para um cachorro, mano E tipo que é um game latino Acho que você não entendeu, meu nome Cabe-se mesmo, até que tá subindo Rima, nível, ah, eu não Vou passar, tô subindo E pra quem mordeu cachorro, acho que você não tá entendendo Se eu não ganhar um game latino, nós vai ganhar morteno Rima, visão, eu sigo na linha Tu ganhou o game morteno Eu lanço o álbum, o nome chama Garrofinha Rima, visão, esse é o momento Tu pode ganhar um game, mano, mas você vai estar lá dentro Mas eu lanço o álbum incidida pro Brasil Estourado nas favelas, é a fuga do cânio Mas isso aqui é a razão Porque se vai aprontar, já tem vinte de cão Tem, vinte de cão Tu, pega a visão Sabe, eu sou cria Você fugiu da favela, meu mano Eu te peguei na operação, eu sou cria Pega a visão, meu mano Sabe, é bom dia em companhia Você tá sem companhia Sabe, meu mano, é autofagia Sem bom dia em companhia Eu não quero a Patrícia Eu tô com meu faixa Você fugiu da SPF que se junta nem a Interpol acha Você pode até me entender Mas eu podia te dizer Junta o FBI e sim Aqui o Dudu não vai encontrar, vai perder Tô na visão, meu mano Sabe o que eu faço? Arrima na roda O FBI achou o Dudu Lá no Twitter PTKB é foda Falou, meu mano, eu tô no EF Lá na geral que eu te faço convite Falaram pra eles que eu tava na EF Eu tava nos Estados Unidos com um gays Eles falaram PTK é foda Falaram que merda, eu sei o que é feito Ah, é muito ruim Essa dupla cansa Fora disciplina Depois dessa aula de dança Veio uma aula de rima Entende? A minha rima é rústica Beijo, mãe Eu tô batendo tudo na poesia acústica Aham 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 Vem cá Não é feio eu chegar e fazer poesia acústica Venha criticar e nunca ter estourado a música Aham Eu tô tranquilo e soberano Você quer matar os dois Vem treinando e vem treinando Vem treinando e vem treinando Tchucu pena improvisada Nunca estourei na música Escoi lá sua cara de pancada Você é muito fraco Não é disciplina Não é o meu oponente Eu prefiro a Clara Lima Aham A Clara Lima eu admito Ela é linda e manda bem E tem história no freestyle Coisa que você não tem Aê Aham Tudo bem Tudo bem Tudo bem Falou que é dançarino E que poesia Na moral não pode Se você quiser nós te ganha Até no pagode Na hora meu mano Tudo bem Agora a casa cai Por isso que agora mano Você sabe que eu é o wi-fi Você fala que eu não tinha história A casa cai Você que só tem história Por conta do seu pai Não, não, não Não, não, não Ei, 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 ei Me conta se quer me encaixar no beat Até agora me encaixou em uma rima Eu vou cantando desse jeito Olha agora O Kauan chega aqui de Negola Falou que parou Agora lá ele voltou Na Weimar que voltou O Tavim evapora Nossa, olha só Esse é o Tavim Não encaixou em uma mina Abre aí seu celular Pergunta pras amigas Pergunta pra sua p... Pera aí moleque Tá ligado Agora aqui eu não sou baba-ovo Eu não vou falar de família na batalha Vai que o jurado me expulsa de novo Ah Tá ligado Eu vi nesse momento Mandou eu pegar meu celular Eu peguei meu celular Tô atento Falou que voltou Aqui no momento Peguei meu celular e vi que o Tavim Voltou porque caiu seu engajamento Ok 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 Moleque tá ligado Como eu vou chegando na minha mano Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso Caiu o engajamento Cadê meu engajamento Em 2019 na pasta do parafuso Pô Interior tá ligado Eu solto aqui minha voz Claro que eu quero engajamento Eu vim do interior E nunca ninguém olha por nós Entendeu a nossa diferença Entendeu da firmeza Tá ligado agora o bagulho A rima do caon aqui é a realeza Você tem doce da minha mina Não acredito aqui da firmeza Você tem doce da minha anirina Trê de você citando suas fraquezas Aí moleque você tá ligado mano O que você falou que isso é sequela Falou da sua mina engaguejou Não consegue encaixar a língua no beat Como vai encaixar nela Foda Aí moleque Aí moleque Mano eu falei que você parecia O puro osso de repente Mas é mentira Você é o puro osso Puro osso sou eu Que a morte tá na sua frente E sabe meu mano Que não fica no caminho Você falou da rima Mano ela vim Que ela rima mais que tudo Tá rimando fraquinho Tô rimando fraquinho Mas mano Tá bom assim Eu faço isso do início ao fim Quem é você pra falar de mim Falaram que a morte era feia Mas eu não pensava que era tanto assim Nem mas que não tem o tempo Te encaro Tá ligado Cusão Te aponta o rima Não te aponta o dedo É Pode crer meu mano Deixa só eu te dizer Você pode até apontar dedo pra mim Vai ter um pra mim E três dedos pra você Ae meu mano Na moral Esse aqui é o proceder Tão vendo você apoiar Corre não Corre não Tão falando pra você O meu parceiro tá equivocado Acho que você já ouviu errado Eles falaram Caralho Cusão Esse verso do Johnny É decorado Eu tava te envolvendo do outro lado Nunca corri mano Eu tô na sua frente Você é a morte Eu sou a vida Minha rima agora Acaba com o presente Nada pra limpar Comida pra fazer E uma porrada de som Pra escrever Rex pra gravar Você acha mesmo que eu Vou perder meu tempo Deporando pra você Acabei contigo Na minha esconda Três a sempre Eu não vi até hoje Dináfrica Porque você só vive falando Da vida dos outros Acaba com o meu nome Mas essa palavra Eu sou incompetente Quando vai Que mesmo Na dança do sagrado Se você não é mole E hoje eu rebolo Na sua frente Realmente era muito maneiro O tempo que a gente rimava Quando a gente ia lá pra sua casa Pegava pro YouTube Os vídeos gravava Só que acontecia um bagulho Coisa que você não falava Que antes dali A ser estourada O faio já te estourava Tá ligado pra falar A prova disso Eu estourava Ai fiquei com medo Me estourava Com um coitinho Que chega a ser metade Do meu dedo Então quem tava lá Essa música Não é marejar Mas abaixou a calça Quem tava lá Tá falando que meu cara é pequeno Olha só que coisa louca Não adianta você querer medir meu Quando você tá olhando Aí no tempo da sua boca Ele fala porque ele tava na minha boca Olha que seu pé Foi incompetente Realmente coloquei O c*** na boca E parecia até um Polício de dente Foi desquisito Todo desquisito Até porque você tava falando Que não me deu amor Sabe por que você não namora Mais comigo É porque eu me olhei no espelho E hoje vou me dar mais valor O c*** na boca E a gente não me enriquece 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 Tá ligado né menina Que eu faço um peço com amor É que você tava muito pela c*** Lá na love funk Sabe que nem é caô Você começou a falar muita merda na rua Por isso a Asi começou a me dar mais valor O c*** na boca O c*** na boca O c*** na boca Eu e a Asi Vários filhos na internet E a sua se abandonou A vida é o seu caminho Isso se dá Ficar se achando demais No fim acaba sozinho Asi meu amor Cê sabe que hoje em dia Você não é minha namorada Ela também não foi Mas ela não sabe Que semana passada Eu tava na sua casa Mas não tava na sua Você sabe que ela é razoa do nicho A Alia, tá fazendo rhyme Quando ela vê um bicho de pé Ela faz o show Realmente você tava na casa dela Cuidando dos filhos dela E quando ela vava Lá fazendo show A Alia, se você é um verso do esmerdeiro Ache fazia a luz Você na casa dele Quando ela pegava Todos os seus parceiros Eu já tô ganhado Mas você ganhou E foi com rima de cadeiro Com o dono reto Você levou pro quarto round Hoje do primeiro round Vai pro quinto dos infernos Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chama a sua sigla na passada Realmente, pra você ver como bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo, quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do canto do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Fala de graça, meu mal namorado Você pra mim é um vacilão, a batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da primeira fase Tá no chegado quem passa do atual campeão Eu não posso não deixar a sorte de falar Porque meu maluco não se fudeu Não tem nada do Apolo também, gente Mas eu tenho os cinco versos Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto pra quase local de ano Calma aí que você já já vai bombar Você é uma bando ou pode crer Meu maluco quer coletar prova de bala É Apolo, hoje cê vai pra bala É Apolo, hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic pra matar o mala Tudo bem, né meu mano Nessa improvisação Charlie do Bronco, sabota do clube E hoje eu te mato sem parar do canão Carreira solo Carreira solo Carreira solo Carreira solo Você falou de bala Você tá de gracinha Maluco, hoje cê vai dentro Da mochilinha Tudo bem, tudo bem Salve aí quebrada, muito boa noite Quem tá falando aqui é TH e hoje Nós vamos falar de uma parada que é o seguinte Você já jogou Mortal Kombat que eu tô ligado E muitas vezes você já acompanhou os vídeos aqui com a gente E aí você lembrou dos Fatalities Que você fazia no Super Nintendo E isso daqui é mais ou menos quase parecido igual Hoje nós separamos pra vocês 10 Fatalities de 2020 Mano, rima top, tá ligado? Ó, na contagem tudo certinho Então meu amigo, se você gosta de ver os nossos vídeos Já desce aquele like aqui, muito obrigado aí Pela presença de você e se você quer receber um salve Fica aí com nós até o final e comenta aqui Que vai dar tudo certo, beleza? Bora de vídeo!